Pisar no chão com a ponta do pé Tocar o céu com a palma da mão Manter a ereta postura, amolecer a cintura Palé precisa de dedicação O beabá é o pá de burrê Depois vem o pá de dê, dois pliê Nasci pra ser bailarina, é só por a sapatilha Já sinto bater o meu coração Papai um dia me deu um conselho Treinar sozinha na frente do espelho Às vezes sonho que estou dando um salto E caio bem no meio de um palco Tocar o céu com a ponta do pé Pisar no chão com a palma da mão Com longos alongamentos O corpo é um instrumento Palé precisa de dedicação Com longos alongamentos O corpo é um instrumento Palé precisa de dedicação Palé precisa de dedicação Palé precisa de dedicação Tempo de dedicação Espírito Santo A으 Obrigada.